A prova masculina começa às nove, agora a concentração total para as mulheres da São Silvestre. Elas largam primeiro, a equipe de elite, o grupo de elite, aproximadamente 40 atletas vão largar e elas é que brigarão pelo título da São Silvestre de 2014. São 90 anos de história, 90 anos de muita gente participando. Hoje a organização aponta 30 mil inscritos, entre inscritos que não comparecem, entre convidados, nós estamos aí com mais de 20 mil participantes efetivamente na prova, aqueles que vão correr os 15 quilômetros da São Silvestre. E a gente vai começar a acompanhar, começar exatamente pela prova feminina, a prova feminina que começou em 1975 e tem a sua largada para a prova de 2014. Temos aí as três últimas campeões, campeãs da São Silvestre, para você ter uma ideia do nível técnico da prova feminina este ano. A campeã do ano passado, Nancy Kipron, Mohini Kipchumba, campeã do ano de 2012, e Prisca Gepto, em 2011. São três quenianas fortíssimas concorrentes à vitória. E as brasileiras, claro, vão tentar quebrar essa hegemonia queniana na prova. Temos aí participação de Josiane Cardoso, da Sueli Pereira da Silva, da Cruz Donata, atletas que vão tentar quebrar essa hegemonia. O Brasil não consegue um título na prova feminina desde 2006, quando a Lucélia Pérez ganhou a prova. Aí, começando, para você tomar a consciência de quem está brigando. Essas que começam mais aceleradas, normalmente não são as que cruzam os 15 quilômetros, depois dos 15 quilômetros, lá na frente. Mas vem imprimindo um bom ritmo, a largada, como sempre, na Avenida Paulista. Eles estão vindo da Avenida Paulista, em direção ao Dr. Arnaldo, ao Pacaembu. 24 graus de temperatura, 70%. A Márcia Darló, que é uma grande atleta brasileira, está aqui com a gente para participar. Dá para ganhar de queniana, Márcia? Bom dia. Bom dia, Cleve. Bom dia a todos. Realmente, como você falou, estamos aí com a elite africana, mas não vamos deixar de torcer também com a nossa elite brasileira, que estamos aí com os melhores atletas. É assim, na visão do esportista. A competição começa, todo mundo tem chance. Agora elas estão saindo da Avenida Paulista, pegando aquele acesso, é uma descida bem acentuada, que vai levar para a Major Nathanael, lá no Pacaembu. E a gente vai acompanhar essa prova feminina em todos os seus detalhes, para ver quem consegue comemorar o título de 2014. E já, já, às 9 horas, Mônica, eu te amo, diz o rapaz de Belfort Roxo. Uma boa mensagem do garoto de Belfort Roxo. E a gente vai acompanhar daqui a pouquinho toda essa festa, toda essa gente, e acompanhar quem vai ser o campeão, quem vai ser a campeã da São Silvestre 2014. Muito bom dia para você ligado na Globo. São Paulo, 31 de dezembro de 2014, o ano chegando ao fim. E, como sempre, há 90 anos, a Corrida Internacional de São Silvestre encerra o calendário esportivo do ano. Mais do que um evento esportivo, é uma competição, é uma reunião de gente do Brasil inteiro, milhares de pessoas que vêm para participar, que vêm para emprestar a sua alegria, o seu esforço em treinamentos durante o ano e dar aquela aliviada, dar aquela relaxada. Eu não tenho certeza, mas é a cara da Zélia Duncan ali, da cantora, eu acho que é a Zélia Duncan, é ela mesmo que está participando da prova. Então, além de anônimos, como a gente costuma chamar esse mundo de gente, nós temos famosos do atletismo e temos famosos de outras áreas, como a Zélia Duncan, grande cantora da música popular brasileira, participando também da São Silvestre. Daqui a pouquinho, temos a largada da prova masculinada pelos quenianos e já estão no mais de um terço de prova, com quase seis quilômetros de prova, a elite feminina. E a elite feminina está aí em um grupo bem grande. Olha por onde elas já entraram, já andaram com 20 quilômetros. Saíram da Paulista, passaram pelo Pacaembu, agora estão ali chegando ao bairro de Santa Cecília, em São Paulo, vão caminhar para a Marquês de São Vicente, depois deste viaduto, eles pegam a Marquês de São Vicente, Avenida Ruth, e nós temos aí três últimas campeãs presentes, as brasileiras brigando, daqui a pouco a gente vai falar mais em detalhe, essa número um que está aí à frente, a Nancy Kipron, a atual campeã da São Silvestre, ganhou no ano passado. Vamos então conhecer os 15 quilômetros, por onde essas atletas e os atletas vão passar. Saem pela Avenida Paulista, chegam ao Pacaembu, passam pelo estádio municipal do Pacaembu, uma boa caminhada pela Avenida Pacaembu, aí o Memorial da América Latina, que foi projetado por Oscar Niemeyer, Avenida Rio Branco, elas vão ganhar o centro de São Paulo, tradicionalíssima Praça da República, vamos chegar ao Viaduto do Chá, passando pelo Teatro Municipal de São Paulo, e aí o ponto culminante, o ponto mais extenuante da prova, a subida da Brigadeiro, até ganhar de novo a Avenida Paulista, os bairros, as ruas, o percurso da prova, para você conhecer os 15 quilômetros da tradicionalíssima Corrida Internacional de São Silvestre. Começou em 1925, uma prova de 6.200 metros, com 146 atletas participando em 1925. Alfredo Gomes ganhou. 90 anos depois, a gente vem para a Lagada, a 90ª São Silvestre, 90 edições da Corrida Internacional de São Silvestre. Aqui à frente, a elite masculina, lá ao fundo, toda a massa que participa da prova, e aí está, começa. Começam os 15 quilômetros para os homens. Os brasileiros terão condição de vencer os quenianos. Nos últimos anos, Giovanni dos Santos foi o brasileiro com mais destaque. Esse ano ele garantiu, só chegar no pódio não me interessa, eu quero é ganhar. 65% a umidade relativa do mar, 25 graus a temperatura. Uma temperatura de 25 graus, nós estamos agora a 9 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Vários estados brasileiros em horário de verão, o horário de fato do sol, 8 e 2 da manhã, 25 graus de temperatura. O povo, como sempre, a população de São Paulo, como sempre, vem para a rua, vem empurrar esses atletas. Eles precisam do incentivo, do carinho, porque é só um combustível a mais. Eles têm dentro deles toda a preparação, todo um ano de treinamento. e essa alegria que faz da São Silvestre uma das principais competições de rua do mundo. Está vendo aí, ó? Para cada um deles, um tempo de festa. das cidades, das entidades, dos apaixonados, vem tudo para você acompanhar. Olha lá. Está feliz, está na São Silvestre. A Avenida Paulista, aqui à esquerda, o Museu de Arte de São Paulo. O ponto de largada, à direita, o Parque Trianon. Vê se é isso, hein? Bem, 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 bem paramentado. Vê acompanhado. Enquanto alguns já descem da Avenida Paulista para o acesso a Brigadeiro Luiz, a Doutor Arnaldo, a gente tem essa festa toda. 72% dos competidores são de São Paulo. Naturalmente, o Estado que dá mais competidores. 10% deles vem do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Outros Estados também com participação sempre muito eficiente. 23 estados mais o Distrito Federal representados. Quer dizer, o Brasil tem 27 unidades da federação com o Distrito Federal. São 23 representadas na São Silvestre. Mais de 40 países têm atletas inscritos. E aí estão os homens da elite. enquanto a grande galera vai descendo aí, o acesso da Avenida Paulista para a Doutor Arnaldo. O pessoal da elite já vai subindo em direção a Doutor Arnaldo. E é claro que ainda você não identifica os prováveis vencedores. Você tem aqueles que são atletas que fazem um tempo pessoal. tá nervoso, vai caçar, é demais. Faz o tempo pessoal, tem um objetivo pessoal e outros que vão apenas participar da prova completar os 15 quilômetros. Pelo Globosport.com barra verão que é a pasta do verão espetacular. É o calendário do verão espetacular que tem a São Silvestre incluída. Você pode acompanhar todos os seus detalhes. Todas as tribos estão na São Silvestre 2014. e põe tribo nisso, hein? O Elcome bem aportuguesado. A organização anuncia 30 mil inscritos. Ano após ano vai batendo o seu recorde e atingindo o seu limite, até pelas condições, pelos tamanhos das ruas pelo percurso. É sempre muito bem-vindo o povo que participa da São Silvestre. 34 países estão na São Silvestre. Os Estados Unidos têm 24 atletas e lidera entre os países estrangeiros que participam da prova. Como se sabe, na elite, os quenianos, os africanos são sempre grandes favoritos. Não ache que aquela é uma imagem parada, não. Começo de prova, quem se preparou para correr tem que se preparar também para andar e andar lentamente desviando do trânsito nesse começo de prova. São passos curtos para que depois eles possam se soltar e mandar ver nos 15 quilômetros da Corrida Internacional de São Silvestre. As duas pistas da Avenida Paulista tomadas. Para quem não conhece São Paulo, certamente já ouviu falar da Avenida Paulista. É um grande centro financeiro da cidade, grandes edifícios, grandes empresas, o Museu de Arte de São Paulo, a Fundação Casper Libero. Casper Libero foi o homem que trouxe a São Silvestre para o Brasil, viu essa prova em Paris, na França. Está todo mundo sendo filmado e resolveu trazer para cá em 1925. Ininterruptamente ela acontece neste 2014 pelo ano 90. é espaço para todo mundo. 2014 2014 A despedida é sempre nesse ritmo. Já em comemoração de passagem de ano de Réveillon. Aqui com a gente a Globo montou um time de grandes estrelas do esporte já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e em todos os eventos que a gente vai acompanhar nesses meses que faltam. Você viu agora há pouco no Bom Dia Brasil uma reportagem do Guilherme Pereira falando pouco mais de 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos e uma das estrelas desse nosso time uma convidada especialíssima é a Marcia Narlock Marcia Narlock é uma maratonista de primeira linha do esporte brasileiro que participou dezenas de vezes da São Silvestre conseguiu chegar ao pódio e tem também a experiência da competição a experiência de viver esse ambiente com a mistura de grandes atletas com o pessoal que vem para participar vem para comemorar os jovens já estão chegando no Pacaembu já desceram ali pela lateral do Pacaembu estão passando pelo estádio municipal do Pacaembu e chegando a Avenida Pacaembu com o Hélio Cássio Reis liderando a prova nesse momento vem no bom ritmo de 20 km por hora e aí vem o grupo de elite desse meio aí normalmente é que sai o grande campeão Marcia Narlock bom dia seja muito bem-vinda para acompanhar com a gente a São Silvestre ela é uma prova muito particular ela tem muitos segredos Marcia esses 15 km são misteriosos para quem participa bom dia Cleber bom dia a todos realmente essa prova é uma prova especial ela mexe muito com a cabeça dos atletas então é uma prova que o atleta tem que ter muito cuidado no início dela porque se ele não tiver uma concentração e não souber o que ele está fazendo ele pode correr o ritmo realmente que ele não está não está treinado o ritmo que ele não está preparado e de repente por essa motivação por esse nervosismo ele pode jogar o resultado fora lá no final porque é uma prova que além dela descer muito no começo mas o final dela é muito pesado de muita subida então ele tem que ter muito cuidado principalmente nesse começo muito cuidado no começo de prova aí nós temos alguns atletas que vão se destacando e eu insisto tem muita gente que faz uma competição particular dele próprio às vezes com 5 às vezes com 10 quilômetros para conseguir bater o seu próprio tempo seja também no percurso total de 15 quilômetros são esses atletas que normalmente disparam e ficam à frente em alguns instantes da prova como disse a Márcia é uma prova que exige muita concentração e muito cuidado porque ela começa plana na Avenida Paulista e é um percurso curto pensando na capacidade desses atletas é uma reta que não é muito longa depois já tem uma descida muito forte tanto a descida que sai da Paulista como essa que leva para o Pacaembu outra vez um trecho plano na Avenida Pacaembu e a partir de agora você vai ter subida e descida às vezes não muito perceptíveis aos olhos de quem está vendo mas que significam muito para quem está correndo até chegar na grande subida da Brigadeira Luiz Antônio o Marilson Gomes do Santos ganhou em 2010 e a Lucélia Pérez em 2006 essas foram as últimas vitórias brasileiras o Brasil que venceu a São Silvestre em 2010 com o Marilson que é o nosso grande campeão são três títulos do Marilson a gente está tentando quebrar essa marca e ver se conseguimos vencer quenianos e etíopes esse ano os favoritos da prova Clóbulo a gente se liga em você Corrida de São Silvestre oferecimento Caixa Netshoes Coca-Cola de Rexona descendo o Amajor Nathanael que é uma ladeirona está vendo essa você percebe nitidamente lá em cima está a Doutor Arnaldo essa descida leva para o Pacaembu para a parte de trás do Pacaembu o lado exatamente oposto a Praça Charles Miller onde é a entrada principal do Pacaembu e esse é um cuidado né Márcio não descer essa ladeira aí a mil porque depois vai faltar joelho vai faltar tornozeiro vai faltar fôlego exatamente até pela empolgação e nervosismo e ansiedade da prova às vezes o atleta se extrapola um pouquinho no início dela e acaba às vezes chegando no final precisando um pouquinho daquela reserva e não tem então vamos um pouquinho de cuidado no início da prova Metsanet Kebed a número 2 está aqui à esquerda enquanto você vê o que elas já percorreram 33 minutos quase de prova para as mulheres ela foi vice-campeã do ano passado ao lado dela está a Prisca Gepto uma das 3 campeãs que estão presentes e a número 30 lá atrás é a Imer Ayaleu da Etiópia então nós temos essas 3 que vão se destacando já um destaque considerável né já momento que você pode imaginar que a chance da prova ficar entre elas é muito grande elas estão com uma previsão de 50 minutos de 57 segundos e essa previsão só para explicar para quem não está familiarizado a gente vê o que elas percorreram até agora o tempo que elas percorreram e faz a projeção se elas mantiverem esse mesmo ritmo de com quantos minutos elas chegarão à marca final aos 15 quilômetros os homens já passam de 4 quilômetros ainda continua bem definido o grupo enquanto lá nas mulheres nós já temos os 3 em destaque e basicamente 2 mais fortes a Netzanet e a Jepton que parecem brigar aqui entre os homens muita gente ela é uma prova veloz né você vê média de velocidade de 20 às vezes cai para 18 15 21 é uma prova bem rápida né ela ela é até uma prova rápida mas é uma prova que ela te engana muito porque ela te joga muito no começo até praticamente os 9 9 quilômetros e depois ela se torna uma prova mais de força uma prova assim se você como eu acabei de falar se você se jogar muito no começo fazer um ritmo muito forte no começo ela vai o atleta vai precisar no final dela então ela se torna rápida mais um rápido que você tem que ter cuidado velocidade controlada para usar a força exigida lá no final na hora de subir a Brigadeiro Luiz Antônio agora por exemplo esse grupo aí está na velocidade 18 19 essa é a velocidade de momento enquanto eles estão nesse instante atingindo velocidade não imaginou correr a 18 19 20 quilômetros por hora são 13 minutos de prova a previsão para os homens de 43 e 29 ainda uma previsão com apenas 13 minutos menos de um terço de prova menos de 5 quilômetros em 2011 a Prisca Gepto que está lá liderando brigando pela liderança da prova a Keniana fez 48 minutos e 48 segundos ela tem o recorde da prova feminina obtido em 2011 o recorde masculino dura já há bastante tempo em 1995 Poltergar do Quênia 43 minutos e 12 segundos Poltergar com 5 vitórias o maior campeão da história da São Silvestre agora uma ladeirinha abaixo a velocidade aumenta chegamos a 22 quilômetros entre os homens o Giovanni dos Santos que ainda não apareceu tem sido o nosso principal representante nos últimos anos três vezes já ele foi em quarto lugar em 2010 quando ganhou o Marilson e nas duas últimas edições ele chegou em quarto lugar entre os homens fica todo mundo muito de olho no Tariko Bekele um etíope que já ganhou a São Silvestre esse Marco Corir que bateu na trave já algumas vezes o Marco Corir foi vice-campeão no ano passado foi terceiro lugar em 2012 e foi vice em 2011 sempre chegando perto sempre no pódio duas vezes segundo colocado andou dizendo aí na semana que está na hora dele vamos ver se ele vai conseguir dessa vez não bater na trave e conquistar o título da São Silvestre eles já saíram da Avenida Pacaembu vão se aproximando do bairro de Santa Cecília Kiprop Edwin Kiprop mais um queniano 18 km por hora atletas do Cruzeiro ali aparecendo uma equipe muito forte também que tem brilho na São Silvestre 2006 a última vitória feminina 2010 a última vitória masculina dos atletas brasileiros muito difícil competir com os africanos né Márcia não é desculpa não é mas é difícil eles são atletas há grandes provas de rua do mundo as grandes maratonas as provas olímpicas são fortíssimos é realmente Cleber eles realmente não dominam só não estão dominando só aqui a São Silvestre mas praticamente hoje eles dominam as provas no mundo todo mas isso acontece porque existe uma masticação muito grande no Quênia existe sendo descoberto toda hora os atletas então realmente o esporte número um do Quênia é o atletismo então hoje praticamente já estão espalhados em provas no mundo todo e muitos deles passam boa parte do ano no Brasil treinando no Brasil alguns vão a Campos do Jordão que é uma cidade em São Paulo com boa altitude né então eles têm essa estratégia a adaptação a alguns pontos a algumas cidades a alguns lugares onde eles treinam né pra competir nesse altíssimo nível aqui a frente com o número 242 continua o Edwin Kibet do Quênia difícil manter esse ritmo a aproximação do grupo é evidente enquanto isso as mulheres já estão chegando a 11.400 metros 11.400 metros com as duas na frente Prisca Jepto e a Netzabet e a Netzanet Kibet são as duas que estão à frente ó 38 minutos e 33 elas estão chegando no Lago São Francisco onde está a faculdade de direito da Universidade de São Paulo e olha que imagem bem bacana o esporte espetacular mostrou outro domingo aí uma reportagem muito simpática muito bonita com a dona Elisete que é a dona ela é de a dona Olga Selayde dona Olga Selayde ela é de São Bernardo do Campo ela largou na prova da Elite B a dona Olga tem 89 anos e vai completar nesse 2015 que está chegando 90 anos e olha que charme que forma da dona Olga vai fazer 90 anos estreia todo dia participa da São Silvestre pela 15ª vez já fez um tempo de 2 horas e 15 minutos na prova nos 15 quilômetros e ela é a nossa representante destes 90 anos de São Silvestre parabéns antecipado dona Olga pelos seus 90 anos e por esse exemplo que a senhora dá participando da São Silvestre Viaduto do Chá estão no Viaduto do Chá passaram pelo Teatro Municipal com o Net Sanete que é verde a vice campeã do ano passado aqui no número 2 liderando ao lado dela com a 29 tem ainda a Imer a Yalu que está ali com o número 30 no meio e a Jepto com a número 29 campeã de 2011 elas estão passando pelo Viaduto do Chá a 16 quilômetros por ano Papai Noel depois de cumprir a missão dele no Natal veio a São Silvestre esses são heróis mexicanos o Chaves o Chapolin e as suas equipes essa caveira vem sempre resistente como não falta nunca a homenagem a Ayrton Senna do Brasil aquele lá do malvado favorito é ele né correr 15 quilômetros já não é mole fantasiado então é Cleber mas é um momento muito especial para essas pessoas elas não estão aí em busca de resultado mas sim correr para o prazer para o saúde para uma melhor qualidade de vida essa é a festa para a galera desses atletas amadores ponto de hidratação são coisa de 500 mil copos d'água oferecidos aos atletas eles chegando a 19 minutos e 30 44 a previsão vai baixando vão no ritmo bom repito que o recorde é de 43 e 12 do Poltergar as mulheres chegando na reta final os homens chegando aí a quase 6.800 metros São Silvestre 2014 edição de número 90 enquanto eles vão aí com quase 7 quilômetros na Paulista tem muita gente que está só começando a prova é isso duas horas duas horas e meia uma hora e meia não importa o tempo o que importa é completar os 15 quilômetros Globo a gente se liga em você corrida de São Silvestre oferecimento caixa net shoes coca cola e redzona essa moçada aí vai chegando ao Pacaembu as mulheres com 12 quilômetros e meio os homens com 7 quilômetros olha o vento 10 quilômetros por hora o vento tem muita influência se ele vem de frente de lado vem por trás do atleta tem muita influência no desempenho principalmente se os atletas estão correndo em grupo não tem muita influência a não ser que seja um vento muito forte que atrapalhe mas nada que nesse momento atrapalhe esses atletas que estão correndo os quenianos eles têm uma clara estratégia em todas as competições eles correm muito em grupo eles correm muito juntos porque eles vão se revezando no ritmo mais acelerado no ritmo mais lento esse aí é o número 203 que é o Giovani dos Santos o Giovani não escondeu o Giovani falou vou correr junto com os quenianos não vou me desgastar tentando liderar a prova antes da hora da definição pela ideia dele ele quer chegar nesse ritmo nesse grupo entre os primeiros até a brigadeira Luiz Antônio e ver se na brigadeira ele consegue um resultado expressivo ver se na brigadeira ele consegue fazer a diferença ele até lembrou o Emerson Iserben o Emerson Iserben ganhou a prova em 97 e quebrou a sequência do Polterga 26 graus a temperatura começou com 25 e baixou um pouquinho a umidade começou com 65 agora com 60 o Terga ganhou em 95 96 98 99 2000 em 97 o Emerson Iserben brasileiro ganhou e foi exatamente na brigadeira que ele conseguiu largar do Polterga e vencer a prova seria essa a ideia do Giovani precisa conseguir chegar lá na brigadeira junto com eles importante Cleber o Giovani está usando uma estratégia muito boa tentando só acompanhar o grupo fazendo uma prova crescente e ele sabe que é muito importante o final dessa prova se ele tiver com uma reserva uma chegada melhor ele pode ainda buscar aí os primeiros colocados e tentar subir no pódio a Prisca Gepto ficou para trás Brigadeira Luiz Antônio nós temos aí uma possibilidade de vencedora inédita Netzanetkebed a número 2 está em primeiro Imer Ayaleu do Quênia está em segundo ficou para trás a Prisca Gepto a vencedora de 2011 13.300 metros subida da Brigadeiro é mano a mano faltam 1670 metros é um contra um e nessa hora hein Márcio nessa hora é o que é nem olhar para a adversária é buscar onde energia para chegar na Avenida Paulista em primeiro Cleber lembrando aí que a número 30 a Imer já venceu a São Silvestre de 2008 mas como você falou são duas grandes atletas duas atletas da África e aí realmente já estamos no final da prova são atletas que realmente que devem correr até o final lado a lado e quem realmente tiver mais concentrada buscar mais essa vontade de vencer que vai levar essa vitória nessa São Silvestre pois é a vitória inédita ficaria em caso de vitória da Netsanet a Imer Aiello ganhou em 2008 ela ganhou com o tempo de 51 e 37 2008 portanto foi campeã a Keniana Imer Aiello ela está brigando pelo bi com 1390 metros ela briga com Netsanet para ver se consegue o bicampeonato e uma tentando um título inédito a Netsanet é etilpe a Imer é keniana é etilpe também são duas etilpes na verdade duas etilpes que estão brigando aí pela vitória então o Kenia está perdendo uma sequência e olha uma sequência grande o Kenia é campeão desde que a Imer ganhou em 2008 de 2009 para cá Passalia Shepcorir Alice Timbili Prisca Gepto Morin Kipchumba Nansk Pronto só Kenia então este ano nós temos duas etilpes brigando pelo título a Etiópia quebrando a sequência keniana nós temos como principal atleta brasileira a Josiane Cardoso estava na oitava posição agora há pouco e elas vão chegando ao fim da Brigadeira Luiz Antônio pouco mais de um quilômetro feliz 2015 para você também e para todo mundo essa imagem novamente é daquela avenida grande chamada Major Natanael que desce do Pacaembu o Ceará tem disso não a moça levanta a placa o Ceará tem disso não elas estão a mil metros passando aí pela esquina pelo cruzamento da Brigadeira Luiz Antônio com a rua 13 de Maio ponto importante também de São Paulo é mais um tanto de subida é uma subida puxada são quase dois quilômetros pouco menos de dois quilômetros de subida e a Etiópia briga com essas duas atletas pelo título da São Silvestre 2014 quebrando uma sequência do Quênia que vem desde 2009 2009 10 11 12 13 vitórias quenianas a Etiópia vai quebrando essa sequência entre as mulheres o Quênia venceu 11 vezes Portugal 7 vezes teve a Rosa Mota espetacular a Rosa Mota a grande campeã da São Silvestre entre as mulheres inigualável conseguindo resultados espetaculares 6 títulos o Brasil ganhou 5 a Etiópia tem 2 títulos e vai conseguir o seu terceiro e essa arrancada sugere que Iren Ayala vai ser bicampeão da São Silvestre difícil pegar agora acelerou o passo deixou a Netzanete quebete para trás vai terminar a Brigadeira Luiz Antônio deu uma checada para ver se a competidora tem ainda gás a Netzanete não sai da linha dela faz o mesmo percurso exatamente atrás da Imer os aplausos certamente empurram para a vitória Avenida Paulista chegando a Avenida Paulista chega é uma curva para a direita e já dá para olhar a linha de chegada já dá para comemorar o título não pega mais passada firme faz aquela arrancada final para não ser batida a Netzanete ainda tenta se aproximar se a Netzanete tiver gás tiver esse sprint final para chegar vai ser uma vitória espetacular difícil bater a Imer Ayala Netzanete tenta se aproximar as Etíopes dominaram a prova número 30 Imer Vud Ayala para conquistar sua segunda vitória Netzanete ainda tenta dá uma acelerada a Etiópia comemora o público aplaude a linha de chegada está na vista e vai chegar uma apertada mas vai chegar com vitória vence a São Silvestre 2014 com muito estilo e categoria Imer Ayala completando pela segunda vez em primeiro com o tempo de 50 43 ainda um tempo extraoficial com o Netzanete Quebec chegando mais uma vez em segundo como foi no ano passado e aí vem Prisca Jepto Keniana para completar a prova em terceiro lugar grande vitória hein Márcia grande vitória das duas das duas atletas da Etiópia a Etiópia levou dessa vez a vitória em cima das Kenianas o Kleber Brigadeu Luiz Antônio elas dominaram só agora chega a Jepto o tempo da o tempo da a diferença da primeira para a segunda colocada não deu 5 segundos Prisca Jepto é a terceira colocada a campeã de 2011 olha a chegada da grande vencedora Imer Ayalan consegue uma vitória sensacional com o Netzanet Kebed também da Etiópia em segundo e com o Prisca Jepto do Quênia chegando na terceira colocação da prova da prova feminina da São Silvestre de 2014 essa número 33 é Fez Poru que também é da Etiópia atrás dela a número 3 que é Delvin Meringor Keniana vão completando o pódio da prova feminina de 2014 a Etiópia também tem tradição em provas pedestres e vai mostrando é a grande rival do Quênia aí ó número 19 a Josiane Cardoso que ganhou está sendo ultrapassada agora ela estava em sétimo está perdendo a sétima colocação para a número 7 que é a Pailuna Matanga da Tanzânia ela que ganhou a volta da Pampulha que também faz parte do verão espetacular também foi prova transmitida dentro do esporte espetacular aí vai chegando a Josiane na oitava colocação ela acaba sendo a brasileira mais bem colocada na oitava posição mas fato é que as Etiópias fazem frente e conseguem um grande resultado foram muito bem as Etiópias agora a gente vai para a prova para a prova masculina lá na prova masculina nós estamos com 10.900 metros eles vão chegando a 11 quilômetros 11 quilômetros número 252 é Cibrian Cotut do Quênia nome novo nome novo realmente Cléber tem um nome novo aí nessa São Silvestre correndo lado a lado com o Marco o Marco Corrino o Corrino está um pouco mais atrás ali 11 mil metros 11 quilômetros 225 é Dawit Admasu da Etiópia olha mais um Etíope aí Dawit Admasu jovens candidatos a crack eles lá também brotam talentos exatamente Cléber isso é que nem fosse uma plantação toda hora tem descobertas de novos talentos e como eu falei né são testes em cima de testes realizados lá nos países africanos e como a gente pode ver essa essa grande massa aí correndo você conhece você conhece aquela esquina ali né Ipiranga com a São João você conhece o Brasil inteiro conhece até o Caetano Veloso conhece essa esquina aí o Alexandre Oliveira o Ale Oliveira nosso companheiro jornalista ele na Maratona de São Paulo ele participou ele fez ele foi uma testemunha ocular e mais do que isso uma testemunha participativa mesmo uma testemunha corredora da São Silvestre repórter ligeiro esse Alexandre e Ale como é que está a São Silvestre é muito calor é muito quente mamãe não é o que não gosta da barra não esse aqui é um filho é um filho não o que tem nesse saco tem presente muito presente aqui para as crianças é um esse é um presente mais leve do mundo feliz feliz o número era 15286 o Papai Noel se chama Everaldo Nascimento Lima veio de barba tirou a barba porque está muito calor e deu de presente essa entrevista para o Ale Oliveira do Mabu a gente se liga em você Corrida de São Silvestre a arte de São Paulo que foi inaugurada em 1911 a São Silvestre foi criada 13 anos depois da inauguração do Teatro Municipal de São Paulo nestas escadarias naquelas escadarias aconteceu o grande movimento a semana de arte de 1922 em São Paulo aí 3 anos antes da São Silvestre e agora o viaduto do chá continua Silvia Cotucci não veio para brincar não ali o Marco Corir vai se aproximando Marco Corir vou repetir para você os últimos resultados do Corir o Corir foi vice-campeão no ano passado em 2013 o Corir foi terceiro colocado em 2012 e segundo colocado em 2011 então nas três últimas edições ele esteve duas vezes em segundo uma vez em terceiro ele perdeu em 2011 para o Tariko Bekele e em 2012 e 2013 para o Edwin Sang que é o atual bicampeão Corir vai chegando por aí será que este ano é o ano dele? o 202 que também está ali na parada é o Stanley Kowesh outro atleta que conhece muito os caminhos da São Silvestre tem participações importantes também na São Silvestre e fica o grupo Etiópia e Quênia brigando pelo primeiro lugar e passando em frente a mais tradicional faculdade de direito a faculdade do Largo de São Francisco que é o curso de direito da Universidade de São Paulo água para todo mundo 26 graus a temperatura começamos com 25 graus subimos um do Egito também vem participantes esse aí é uma homenagem é uma homenagem simpática ao talentosíssimo Falcão há vários famosos talentosos com o nome de Falcão na música o Falcão e na São Silvestre um Falcãozinho ali faltam 2.500 metros para a gente conhecer o campeão da São Silvestre de 2014 dá para arriscar nada ainda não né Márcio o número 202 o stand o oeste foi terceiro colocado em 2013 na São Silvestre mas você não arrisca nada aí não né não não aí está um grupo realmente muito forte ainda é cedo para arriscar alguma posição de pódio são 5 atletas lá no fundo agora você está vendo as imagens na cidade de São Paulo agora aqui pega aqui central está vendo os 4 primeiros colocados aqui um grupo bem unido vamos ver se vai dar para aparecer lá no fundo ainda não mas lá no fundo está o Giovani o Giovani do Santos o brasileiro está tentando se aproximar desse grupo são 5 atletas aí à frente 5 africanos aí à frente o 201 é o Marco Corito o 202 é o Stanley Coesch 252 é o Cibriano Cotucci também do Quênia 225 é o Dawit Admasu da Etiópia e o 224 é o Fabiano na Ásia da Tanzânia então um Etíope um da Tanzânia e três quenianos nesse grupo e estava um pouco para trás olha lá está vendo ali já apareceu ali eu acho que é o Giovani né 201 o Giovani não 211 o Marco Corito aqui na frente ali ó 213 213 Giovani do Santos então o brasileiro com 13 quilômetros está tentando essa distância que ele está dos atletas africanos ainda é uma distância tirável Márcio ou é difícil está um pouquinho difícil para o Giovani mas o Giovani está tentando não deixar esse grupo de africanos se afastar ele está fazendo certo está tentando usar toda a força dele e ver o que vai acontecer mais lá no final da prova começa a Brigadeiro né 13.200 metros é o começo da subida da Brigadeiro Luiz Antônio 13.200 metros dos 15.000 metros da São Silvestre dos 15 quilômetros da São Silvestre você aposta em alguém não? você que está aí em casa é um especialista em São Silvestre o Marco Corir consegue? o Coeste vence? teremos um nome novo aí dominando dominando a prova Giovani está chegando ali no fundo de camiseta branca vai tentar se aproximar a ideia dele era essa chegar na prova junto com os africanos ele acaba ficando um pouco para trás para tentar na Brigadeiro seria assim uma vitória para sair comemorando 2015 2016 2017 2018 porque se ele conseguir ele juntou ele juntou está vendo aquela número 110 da prova feminina a Ana Luisa dos Anjos olha 1400 metros Giovani parece afim Marcian Arloch é Giovani como eu acabei de falar ele está usando uma prova estrategicamente muito boa deixando para crescer mais aí no final e é o seguinte a prova realmente só vai terminar lá depois do final da Brigadeiro só na Paulista né desculpa na Paulista depois dessa subida Brigadeiro vamos ver se ele tem gás se ele tem gás e Giovani né Cleve que teve um excelente ano de campeão da última volta internacional da Pampulha então está aí acreditando também nessa vitória quarto colocado no ano passado no ano retrasado da São Silvestre tem sido o brasileiro com desempenho mais eficiente na prova são 1200 metros vamos Giovani saiu o grito ali do torcedor acompanhando na Brigadeira Luiz Antônio empurrando o brasileiro ficou para trás o 252 o Cibriano Cotucci ficou para trás já não está conseguindo acompanhar o ritmo dos quatro primeiros colocados Coesh número 202 e Corir número 201 lideram agora a prova acompanhados ali pelo atleta da Tanzânia e da Etiópia o Giovani está num traçado diferente importante a prova que o Giovani vem fazendo uma prova muito crescente no final está aí já tentando buscar ali um dos africanos e o Cleve é muito importante você chegar nesse final e ultrapassar e não ser ultrapassado porque isso é muito importante para o psicológico e é o que o Giovani está tentando fazer ali o Stanley Coesh foi vice-campeão ano passado o Mark foi vice-campeão de uma vez da prova ano passado o vice-campeão foi o Mark Corir o Coesh vai tentando chegar Coesh e Corir o número 225 o Dawit Admasu da Etiópia volta a se destacar assume agora a liderança Corir ficou para trás o Admasu deu uma olhadinha no relógio Admasu Coesh o 224 é o Naase da Tanzânia o Corir ficou para trás o Corir parece não estar com força para chegar não o Giovani está ali tentando se aproximar do Cotucci são 680 metros para terminar a prova menos de um quilômetro vamos nos aproximando de meio quilômetro dos 500 metros finais na duríssima Brigadeira Luiz Antônio a Etiópia veio com tudo Dawit Admasu a 21 quilômetros por hora o Giovani já passou deixou para trás o número 252 o Cibria Cotucci que chegou a liderar a prova vai o Giovani tentando buscar agora não é nem beber água é só refrescar é Clebo realmente ontem eu falei com o seu técnico do Giovani e ele conversou comigo e realmente o Giovani ia fazer mais ou menos uma estratégia como essa deixar mais para o final vamos ver se consegue o Corir está aqui à esquerda no vídeo está entrando atrás das motos entra na Avenida Paulista olha tem uma chance espetacular o Admasu de botar o nome dele na história porque ele entrou na reta e disparou e disparou vai dar dobradinha da Etiópia na São Silvestre em 2014 Dawit Admasu que chegada espetacular ele dá um gás impressionante o Coesh vem o Giovani aponta Giovani está em quinto Admasu vem em primeiro a Etiópia para fazer dobradinha no masculino no feminino está ali na segunda posição o Coesh o Coesh o número 202 Admasu em primeiro o Giovani nessa altura está em quinto o Giovani está perdendo uma posição em relação ao ano passado eles vão avistar a linha de chegada o Coesh ainda tenta dar um gás o Admasu olhou para a direita não tem ninguém está na esquerda não vai dar para a Coesh não vai dar dobradinha da Etiópia vai dar dobradinha Dawit Admasu Dawit Admasu vence a São Silvestre grande vitória de Dawit Admasu chegou o Coesh em segundo o número 224 o Fabiano na ase da Tanzânia chegou em terceiro Corírio é o quarto Giovani o quinto Brasil mais uma vez Giovani do Santos é o brasileiro com o desempenho mais eficiente na São Silvestre e ele deu um gás daqueles no final da prova é Cleber parabéns Giovani linda prova fez uma prova excelente Brasil e esse excelente que diz a Márcia ele cai do quarto para quinto lugar numa prova que teve um ritmo alucinante que teve quatro competidores ali na frente brigando pelo título ele chegou na quinta posição foi buscar o quinto lugar na subida da Brigadeiro e tivemos um nível espetacular ele vai chegar ali com o tempo de 45 e 6 agora o tempo corrigido vai pintar na tela daqui a pouquinho esse é o Fabiano na ase chegando e aí a vitória de Dawit Admasu 45-05 o recorde do o recorde do do Polterga é quase imbatível né ele tem se mantido porque é um é um um recorde espetacular de 43-12 quase impossível e aí o João tem que chegar e comemorar mesmo mais uma vez ele é o brasileiro mais bem colocado na prova esgotado mas certamente satisfeito claro que todo mundo quer ganhar né mas tem competidores quer vencer sabe das suas condições sabe das dificuldades quer vencer mas foi uma grande prova e parabéns para o Quênia Dawit Admasu venceu a prova venceu a prova masculina e já tínhamos a vitória feminina também a vitória feminina também da queniana Imer Ayelu ela a vitória a etíope a etiópia ganhou a feminina ganhou a masculina Léo Bianchi na linha de chegada a festa agora é de campeões Léo tô aqui com Giovanni dos Santos ele chegou chorando bastante que tô emocionado vamos acompanhar o que tá falando Giovanni dos Santos acho que graças a Deus tô contente pelo que eu fiz e conseguir mais um podre aqui na São Silvestre foi excelente a gente tem que ir trabalhando que a hora a gente chega eu acho que se eu tivesse corrido que eu corri o ano passado com certeza eu seria campeão mas tô feliz eu tenho certeza que uma hora a São Silvestre vai ser minha você chorou bastante me fala um pouco dessa semana sim foi meu sobrinho que eu comprei feira passada então eu falei que eu ia fazer o máximo não pude nem no enterro dele que eu ia fazer o máximo pra mim conseguir subir no podre e graças a Deus conseguir subir no podre tô se torcendo que torceram por mim mais uma vez podre na São Silvestre fala dessa força desses africanos que correram dominaram a prova de São Silvestre mais uma vez sim, eu acho que eles vêm forte mas eu também estou trabalhando teve uma hora que eu falei vou encostar quase encostei mas senti um pouco no final mas graças a Deus consegui pegar mais um e conseguir ser podre na São Silvestre mais uma vez parabéns Brasil é, parabéns mesmo o Giovani dos Santos que é um atleta de renome é um atleta de ponta hoje talvez seja o principal corredor de rua do Brasil hoje, né Márcia? não, hoje o Giovani é o principal atleta do Brasil dos últimos anos vem aí com grandes resultados tanto na na meia maratona como na volta da Pampulha como aí na São Silvestre e realmente o Giovani tem que comemorar esse resultado aí de um quinto de uma quinta colocação porque a prova realmente estava reunindo os melhores africanos e você sabe correr uma prova como essa é muito bom subir no pódio ele foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 nos 10 mil metros é, é o terceiro ano seguido que ele brilha como o brasileiro mais bem colocado da São Silvestre é, venceu a volta da Pampulha teve um ano muito bom e encontrou um nível muito forte encontrou quatro africanos muito fortes os dois quenianos o atleta da Tanzânia e o grande vencedor que foi o atleta da Etiópia o Dawit Admasu que fez uma prova espetacular Etiópia campeã no masculino campeã no feminino vamos então conferir a classificação oficial agora com os tempos Imer Ayelu é o segundo título dela já tinha sido campeã consegue pela segunda vez vencer a São Silvestre com 50 e 43 Netzanet Kebet com 50 e 46 repete o segundo lugar do ano passado por isso que a Jepto outra campeã da São Silvestre em 2011 51 e 29 em terceiro também do Quênia e uma terceira Etíope no pódio fez Boru com 52 e 31 e Delvine Meringor do Quênia com 52 e 34 três atletas da Etiópia e dois duas atletas do Quênia entre as primeiras colocadas entre os homens Dawit Admasu fazendo a dobradinha Etíope com 45 e 04 45 e 05 Stanley Kouesh 45 e 10 o Fabiano Naase da Tanzânia 45 e 19 o Marco Orilo do Quênia e fez em 45 22 o Giovanni dos Santos do Brasil 18 segundos depois do primeiro colocado chegou o brasileiro na quinta posição o Ale Oliveira continua trazendo personagens ele que está reportando e correndo a São Silvestre Correr entre amigos é muito mais fácil a amizade empurra para a corrida Beleza Roraima do extremo norte Roraima Roraima entre Distrito Federal e os Estados da Federação representados na São Silvestre de 2014 Álvaro Augusto Álvaro Augusto da Fonseca Roraima